Em Barueri A linha de trem Um circo marrom Em Barueri Um simples pardal Revolver azul Em Barueri Paris é New York Tietê Tatuí Em Barueri Um índio tupi Em Barueri Em Barueri Em Barueri Em Barueri Em Barueri Em Barueri A linha de trem Um circo marrom Em Barueri Um simples pardal Em Barueri Em Barueri Cantou O rato sorriu Em Barueri Em Barueri Num taxi Feliz Só eu e você Você não sabe o que acontece ali Você não sabe o que acontece ali Você não sabe o que acontece ali